Olá, sou o PT Prepper e eu estou aqui ao pé desta maravilhosa carcaça para testar algumas das minhas ferramentas de resgate preferidas. Olá, sou o PT Prepper e como eu referi na introdução, hoje vou testar algumas das minhas ferramentas de resgate preferidas. Surgiu apenas uma pequena questão, é que a maravilhosa carcaça que me foi cedida só tem 3 vidros, 2 vidros e meio que dá para testar. Então eu fiz uma opção. Os vidros que estão inteiros eu irei testar o Rescue Tool da Swiss Victorinox e o Leatherman Skeletool RX. São os dois, para mim, que estão mais ou menos ao mesmo nível e como tal eu optei para usar nos vidros bons, tal como esta Lifeguard, que é uma pequena peça para resgate, mais para uso individual, mas que é muito bom e eu queria mostrar isto no vídeo. As outras, vou apenas testar o corta-cintos, porque como o funcionamento delas para quebrar os vidros é o mesmo, é a pecinha de carbide, a ponta de carbide, que o Leatherman também tem. Usando o do Leatherman, o funcionamento depois será igual e a eficácia também. Antes de começar, uma pequena nota quase obrigatória nestes vidros sobre segurança, que uma pessoa às vezes esquece. Eu irei usar as minhas luvas da Miltec do Nomex, para proteger as minhas mãos, umas mangas de Kevlar anti-cortes extremamente eficazes, também irei fazer um review em breve sobre essas mangas de Kevlar, e uns bons óculos de proteção balística para proteger a visão. Vou começar então por testar este pequeno utensílio, que é o Rescue Tool da Lifeguard. Isto é suposto estar num porta-chaves, e nós retiramos para partir o vidro e para cortar os cintos. Vamos começar então por este. O funcionamento é bastante simples. Encrustamos a um dos cantos do vidro e fazemos pressão. Ok, apanhou-me um bocado de surpresa, mas acho que dá para ver a eficácia desta pequena peça. Ok? Vamos testar então o corta-cintos. Tanto no nosso porta-chaves nós retirávamos isto aqui, ok? É só puxar, e sobra esta parte. Vamos então ver o corta-cintos. Ok? Portanto, na minha opinião, tendo em vista que isto custa aproximadamente 8€, e é reutilizável, é algo que qualquer pessoa deveria ter no carro. Vamos testar agora o Rescue Tool da Vitorinox, que é possivelmente dos mais usados cá em Portugal, não só pelos bombeiros, como quaisquer equipas pré-hospitalar. É um dos mais comuns e com melhor fama. Eu continuo a embirrar com o facto que é esta pecinha que nós usamos para preparar os vidros ter que ser substituída alegadamente após cada utilização. E eu estou prestes a ficar sem a minha. Honestamente, acho que não fez grande diferença aqui na ponta e, tal como o outro, é extremamente eficaz e rápido. Vamos agora testar uma das formas que temos para cortar o cinto. Ok, era falta de jeito minha. Eu tenho de dizer que estou sem óculos para pôr estes de proteção, o que dificulta um bocado estas tarefas. Mas, como podem ver, é também bastante rápido e muito eficaz. Vou usar também a lâmina normal que o Rescue Tool tem para ver a sua eficácia em vez da outra que está desenhada para os cintos. Ok, é um bocado irrelevante. Vamos testar agora aquele que, para mim, é a única competição que o Rescue Tool de Vitor Inox pode ter. Este usa a ponta de carbide e vamos ver a eficácia também com o vento. Precisou de muito menos força. E a eficácia é extraordinária. Vamos testar então. A única lâmina que ele tem para cortar os cintos. Vamos ver a sua eficácia. Este, a lâmina, surpreendeu-me bastante. Confesso. Que mesmo sem estar a sobretensão, corta com a mesma eficácia. Vamos testar agora, da Leatherman Raptor, o cortacídeos. Ok, quando de facto o cinto está em tensão, que é o que acontece numa situação real, o corte é limpo e bastante rápido. Vamos testar agora uma que é de facto das minhas preferidas. Desculpa, desculpa. E vamos ver que tal é que ela se safa a cortar os cintos. Eu não fiz quase força nenhuma. Foi para o lado impressionante. Acho que estou apaixonado. Vamos testar então o Leatherman... Leatherman X-Rex. Ahá! Eu esqueço-me sempre do nome disto. Tem também a ponta de carbide, mas já não temos vivos. Vamos testar então a lâmina que ele tem para cortar os cintos. Ok. Mais uma vez, tipo de manteiga, é muito, muito bom. No instante. Volto a relembrar também que tem uma vantagem, é que quando a lâmina começar a ficar um pouco dão, é só virar esta peça e está uma ainda fresca e bem afiada aqui atrás. Bom, agora que acabou a parte divertida do teste prático, estas que são as minhas ferramentas de resgate preferidas, irei falar um bocadinho das suas características técnicas. Um bocado por alto, se houver algum interesse em particular, deixem nos comentários e eu depois poderei fazer um review mais aprofundado de cada uma delas, ou das que acharem importante. Mas terminando esta parte prática e abordando aqui as especificações técnicas de cada uma destas, eu posso já dizer que há duas que eu considero que estão em pé de igualdade e que, para mim, destas seis, são as duas que eu considero as melhores ferramentas de resgate, que é a Skeletool RX e, obviamente, da Swiss Vitorinox, o Rescue Tool deles. Vou então abordar um bocadinho, não só essas duas, como as outras, mas, assim, um bocado por alto, mas para terem uma ideia de valores, de características, para depois vocês também poderem fazer uma escolha de qual será a mais adequada para o vosso uso e para a vossa vida profissional. Irei começar por falar primeiro nesta pecinha da Lifeguard, ou também da... Há uma de exatamente igual que é da Rescue Me. Que é um Rescue Tool extremamente pequeno e que me surpreendeu bastante, como podem ver no vídeo. Nunca estava à espera que uma peça tão pequenininha... Notem que isto pesa apenas 17 gramas, ok? São 17 gramas. Nunca estava à espera que algo assim ire por este preço. Eu... No teste prático eu referi à volta de 8 euros. Eu estive a verificar que neste momento está à volta dos 12, 13 euros. Mas, de qualquer maneira, continua a ser para uso individual, digamos assim, ou seja, não para um uso profissional. Continua a ser uma peça essencial para se ter num carro, na minha opinião. Isto pode salvar uma vida, ok? Eu fiquei muito feliz com os resultados e vou acrescentar mais uns quantos em zonas específicas do meu carro. Outra que me surpreendeu bastante foi esta ferramenta da BenchMate, SOCP Rescue Tool. Este é um modelo 179 Bray, ok? Tem um valor aproximado de 107 euros, mais os portes, se comprado aqui na Europa. Ora, esta ferramenta de resgate é baseada num punhal que tem basicamente o mesmo formato, mas aqui tem uma lâmina, ou seja, em vez de ter esta parte de ferramenta de resgate, tem uma lâmina. O resto, o formato é exatamente o mesmo. Ora, isto é, por exemplo, o BenchMate, mas o nome é SOCP, que significa Special Operations Combatives Programme, e foi especificamente desenhada não só para resgate e salvamento, como para defesa pessoal. Isto porquê? Porque eles mantiveram o mesmo desenho do punhal e, ao segurarmos, ele pode, e está desenhado para isso, para ser usado como cubotã e, enfim, várias outras formas de utilizar esta ferramenta como defesa. Para nós que estamos, como first responders, como pessoas que estão bastante expostas, muitas vezes, a situações um bocado complicadas, eu aconselho vivamente esta ferramenta de resgate. É um, eu costumo dizer, a mãe apropriada, que isto é o meu seguro de vida. Acreditem, é mesmo muito eficaz e muito bom. Bom, ele pesa apenas 53 gramas, ok? Apesar da sua incrível resistência, são 53 gramas. Tem uma capa em kydex, que tem uma fraqueza, este clip, que serve para prendermos, não é muito fiável. Se estivermos isto nas calças ou puxarmos a ferramenta em si, isto pode sair. Eu, por mim, tocava este clip, não é muito eficaz. Mas tem estes orifícios, onde dá também para prendermos e usar como neck knife ou qualquer coisa assim. Mas, ele vem da embalagem original, ele vem com uns pedaços de filtro para a corda, portanto, depois fica ao nosso critério. Mas, o que é que ela tem? Como eu disse, tem 53 gramas. O comprimento é de 17,2 centímetros. O preço, como eu referi, é de 107 euros mais fortes. Tem este corta-cintos, que viram na parte prática, que é inacreditavelmente eficaz. Tem esta abertura, que é uma chave para as garrafas de O2 americanas. Na Europa, isto não tem, ou pelo menos em Portugal, tem zero utilidade. E a ponta de Carbide, com uma eficácia extraordinária para partir os vidros. Como eu disse, é uma das ferramentas que eu mais aconselho para quem trabalha na área a ter, porque, além de ser eficaz, é uma boa forma de garantirmos uma segurança extra nossa, digamos assim. A outra que eu também testei, é esta pequena ferramenta, que é o X-Rex. Também é da Leatherman. Surpreendeu-me bastante pelo peso, por ser inacreditavelmente leve. Ela custa mais ou menos 30 euros, aproximadamente, 30 euros. O peso, como eu estava a dizer, são 47 gramas, é inacreditavelmente leve. Parece um bocado frágil, mas já tem aguentado bastante. Portanto, estou bastante satisfeito com ela, já foi usada algumas vezes. O comprimento são 16,7 centímetros e, como eu referi, tem uma característica que eu gosto imenso, e eu não me canso de referir isto, é que a lâmina, se começar a ficar mais desgastada, nós é só rodar esta peça e temos aqui uma lâmina que ainda não foi usada. Portanto, temos aqui quase duas lâminas para usar. E pode-se comprar, obviamente, esta peça à parte. Tem também a chave para o A2 das garrafas americanas e tem, deste lado, a dita ponta de Carbide, que é inacreditávelmente eficaz. Tem aqui também uma pequena chave, o octagonal, que pode ser útil, mas o material em si, como parece um bocado frágil, eu não me arriscaria em grandes aventuras com isto. Apenas, como eu disse, para cortar o cinto, seja como for que queiram agarrar, e como viram na demonstração, é bastante eficaz. Leatherman Z-Rex, eu tenho a tendência de me esquecer do nome disto por alguma razão, 30€ mais ou menos, ok? Arranja-se com facilidade na Europa e até cá em Portugal. Uma ferramenta de resgate que eu irei fazer um review mais aprofundado, garantidamente, porque é dos meus preferidos, é este Leatherman Raptor. Eu chamo-lhe ferramenta de resgate, apesar de ele ser basicamente uma tesoura, ok? Mas vem com as características de uma ferramenta de resgate, e eu estava muito inclinado em colocá-la perto do Leatherman Skeletal Rx e do Vitorianox Rescue Tool, mas por ser uma tesoura tem uma função muito mais específica, e então descartei um bocadinho como sendo aquela opção para termos. Apenas. Acho que toda a gente que trabalha no pré-hospitalar, se puder ter uma coisa destas, deveria ter, porque é mesmo muito útil e das melhores pessoas que alguma vez experimentem. Mas não só. Ela vem com esta funda de Kydex, que pode ser usada de várias formas. Isto roda-se, nós quisermos, de forma como nós a queremos ter pendurada. A tesoura pode ser colocada ou neste formato, ou aberta, que eu já vou demonstrar, colocada aqui. E, como eu disse, ela, para ferramenta de resgate, é muito útil. Ela tem este corta-sintos que vocês viram na demonstração a cortar com uma facilidade absolutamente incrível. E tem esta ponta de Carbide também, que parte os vidros, como todas as pontas de Carbide, com uma facilidade inacreditável. Tem também, obviamente, a dita-chave para o 2 das garrafas americanas, mas, sendo uma tesoura extremamente eficaz, tem umas características extras. Ela tem, aqui, nesta parte, um corta-anéis, ok? Aqui, assim, isto é um excelente corta-anéis. Tem uma régua indicadora, para nós podemos ver, o tamanho de alguns ferimentos e de lacerações, etc. E uma durabilidade enorme. Já a uso há bastante tempo. Às vezes, há uma certa dificuldade para se limpar, porque ela tem tendência, por ter estas articulações todas, de ficar com porcaria e enfiada, mas a limpeza também não é assim tão difícil. E é uma ferramenta fascinante. Tem um comprimento fechado de 12,7 cm. Quando está aberta, são mais ou menos 20,5 cm. E o peso são 164 gramas. O problema aqui, obviamente, é o valor, porque são 80 euros, mais ou menos. Eu acho que vale a pena, tendo em vista as características, mas nem toda a gente... Não será uma ferramenta para toda a gente. Como eu disse, ela também pode ser guardada assim. E eu sou grande fã desta Leatherman Raptor. As duas ferramentas que, de facto, para mim, são as melhores ferramentas de resgate e que estão, na minha opinião, equiparadas. Pequenos detalhes, uma da outra, mas eu não consigo decidir qual é que eu consideraria a melhor. A maioria das pessoas vai considerar esta, do Vitor Hinox, o Rescue Tool. Eu, muito honestamente, estou dividido. Vou falar um bocadinho das características de cada uma e deixo bastante ao vosso critério. Vou começar por uma que eu conheci há pouco tempo, que é este Leatherman Skeletal RX. A primeira coisa que me fascina é o facto de... Por ser da Leatherman, ele tem 25 anos de garantia, o que é absolutamente inacreditável e poucas coisas no mercado oferecem isto. Tem um valor de 115 a 120 euros, mais ou menos. Quando procuramos bem, às vezes encontramos valores mais baratos, mas este é a média daquilo que se encontra em sítios mais fiáveis, digamos assim. Ele comprimento tem 10 centímetros e meio, tem uma lâmina serrelhada contravão, tem 3 quartos serrelhados e depois tem esta parte aqui lisa. A lâmina em si tem 6 centímetros. O peso são 142 gramas, tem aqui um clipe de cinto que é bastante forte, tem um alicate com pontas finas, corta arame, tem também para cortar o cabo, para descarnar, fios. Nesta parte tem um mosquetão, que também é um aprecaricas. E tem aqui um suporte para bits, que vem com 4 opções. Temos esta, que foi a que eu cheguei a usar no vídeo, aliás, que é a ponta de carbide. Do outro lado, uma chave de fendas larga, ok? E tem neste cantinho, guardado, mais uma peça que tem duas cabeças, uma de chave Phillips e outra de chave de fendas mais fina. Lá está, foi desenhado para os first responders. Tem apenas o básico de uma multitool, mas que para um first responder, para alguém que está no pré-hospitalar, ou no salvamento, nos bombeiros, ou o que for, é o essencial. Eu não preciso de andar com mais nenhuma multitool, porque se eu for a pensar no dia-a-dia, a nível profissional, as coisas mais necessárias estão aqui. E, com 162 gramas, é uma opção extremamente viável para o multitool. E posso-vos dizer que a resistência disto é extraordinária. O mais conhecido é, de facto, este Rescue Tool de Vitorinox. Luminiscente, tem uma história extraordinária. Tiveram 5 anos para o desenvolver com a questionarem e com a ajuda de serviços médicos e do pré-hospitalar e de salvamento na Suíça. E, no ano em que foi lançada, em 2007, se não me engano, ganhou logo um prémio do Knife of the Year nos EW International Knife Awards. Portanto, fica em primeiro lugar, logo, por razões óbvias. Ele tem um comprimento de 11.1 cm, 170 gramas, portanto, também é bastante acessível a nível de peso e de carga que nós possamos ter. Tem uma lâmina de 8 cm, serrilhada, contravão, que é muito fácil de acionar. Tem uma chave de parafusos tipo Philips, um quebra-vidros, que eles aconselham a trocar após cada utilização, apesar que eu posso garantir que, não sei se conseguem ver bem, mas apesar de eu ter estado a testá-lo, não noto diferença absolutamente nenhuma, portanto, não o vou trocar já. Tenho o abre-cápsulas também, com o descadenador de fios, tenho um forrenda para punção e escadelhador, o hall, apesar deste não ter o furo para podermos cozer, lâmina para cortacinhos de segurança, a serra para vidros, inquebráveis ou laminados, a pinça ou palito. Vem com esta bolsa de nylon vermelha, que, honestamente, eu não sou grande fã, apesar de, ok, isto é uma ferramenta de salvamento, portanto, é suposto chamar a atenção, mas isto é um bocado over the top para mim, eu prefiro algo um bocadinho menos visível. Dito isto, mesmo esta opção florescente é, como eu disse, é uma opção, porque temos a hipótese de ter esta mesma ferramenta noutros materiais mais táticos, digamos assim, em escuro, etc. Lâmina de cortacinhos, chefe para os vidros, bolsa de nylon, vem com esta argolinha com cordão de nylon que, normalmente, as pessoas podem optar por substituir também por paracord, e pode ser substituído tanto este quebra-vidros como a dita lâmina de serrilha, é facilmente substituída, vou abrir aqui, exatamente, tanto esta que é para serrar os vidros laminados, o windshield, o vidro da frente, como o quebra-vidros, são de fácil substituição quando começam a ficar mais fragilizados. 112€ aproximadamente foi quanto custou esta, o preço ronda também esses valores, e, portanto, para ser honesto, entre estas duas eu não consigo decidir. Deixem os vossos comentários qual é que vocês acham que seria ganhadora, digamos assim, a opção melhor, esta é mais conhecida e é mais usual, eu confesso que fico muito indeciso, porque esta substitui também um multitool, eu não sei, não consigo decidir, mas para mim, estas duas são as melhores opções para uma ferramenta de resgate. Espero que tenham gostado, deixem os vossos comentários em baixo, se quiserem algum detalhe extra sobre alguma destas ferramentas, deixem também nos comentários e eu poderei depois fazer um vídeo específico sobre esta ferramenta.